Os ecos deixados para trás, uma poça de sangue se formar embaixo dele, o vermelho vivo manchava o branco imaculado, sua espada estava jogada de perto com a lâmina quebrada, ele estava cercado pelos assassinos que formavam sombras em sua visão periférica, mas ele só tinha olhos para ela, ela o encarava, mas não o via, seu próprio rosto ensanguentado, estava refletido no olhar dela, ele estava deitado de lado, sua respiração estava fraca e irregular, a mão dela estava gelada, mas ele não conseguia sentir, uma sensação de calma o encobriu como um manto, não havia dor nem medo nem dúvida, não mais, com os dedos protegidos pela armadura, ele apertou a mão dela, não podia estar com ela em vida, mas estaria com ela na morte, Pela primeira vez, após o que parecia uma eternidade, ele se sentiu em paz Olá, Ledrus Disse uma voz que não deveria estar ali, Ledrus, esse era o seu nome Depois veio uma gargalhada maligna e debochada, seguida pelo barulho de correntes Não sei por que você faz isso consigo mesmo, mas é sempre bom ver você sofrer A realidade o engoliu como uma onda gigante, ameaçando-o afogá-lo O sangue embaixo dele tinha centenas de anos e estava ressecado e marrom A pedra, que antes era clara, já estava escura e rachada O céu estava pesado, com nuvens sombrias e turbulentas iluminadas por relâmpagos E por todos os lados a névoa negra serpenteava Por um instante, ela continuou lá Ele tentou agarrar-se a ela, sem querer deixá-la ir Meu amor Suspirou ele, mas ela sumiu, como cinzas ao vento E de repente não havia mais nada Ele estava morto, preso em um línguo eterno Ledrus se levantou e apanhou o que restava de sua espada E então apontou a lâmina estraçalhada para aquele que destruiu sua ilusão O espírito maligno que o assombrava espreitava na escuridão E seus olhos ardiam como uma chama fria Sua lanterna amaldiçoada repousava em uma mureta E irradiava uma luz interior que mostrava as almas aprisionadas que se contorciam lá dentro O guardião das correntes Trash Como ele o odiava O espírito amaldiçoado o assombrava há séculos Sempre o provocando e zombando dele Como ele tinha chegado até aqui Aqui era o seu santuário O único lugar onde ele podia sentir os mais efêmeros momentos de paz Antes que o horror de sua realidade voltasse a tomar conta O que você está aqui? Perguntou Ledrus Sua voz era enfadonha e vazia Como se falasse de muito longe ou de muito tempo atrás Você ficou perdido muito tempo dessa vez Disse Trash Meses, talvez anos Parei até de contar Ledrus abaixou a espada e olhou em volta Este lugar já fora muito diferente Com pedras brancas e muito ouro brilhando à luz do sol Uma névoa branca cobria as ilhas Criando uma redoma contra forasteiros Assim que eles chegaram Parecia uma terra abençoada pelos deuses Um lugar de riquezas, conhecimento e descobertas Entocado pela fome e pela guerra Isso deixou tudo mais fácil Houve pouca resistência Mas agora já não havia mais sol Era tudo escuridão Os destroços da biblioteca destruída Pairavam no ar como um grande cadáver Fragmentos de rochas Nada mudava De onde caía um pingente prateado com duas rosas Cujas folhas e caules Se entrelaçavam Como dois amantes se abraçando Uma raiva incontrolável Uma raiva incontrolável tomou conta de Ledrus E ao se aproximar de Trash Sua espada irrompeu em chamas Quando vivo, ele era um homem grande Dado a roubos de fúria e violência Ninguém menos do que o campeão do rei Ele avançou em direção a Trash Isso é meu Disse Ledrus, rangendo os dentes O guardião das correntes não sumiu da frente dele Como os outros espíritos inferiores faziam Sua expressão mortífera era difícil de interpretar Mas dava para ver uma espécie de divertimento mórbido em seu olhar Você é uma aberração, Ledrus Disse Trash, ainda balançando o pingente Dizem que todos nós somos Mas você é diferente Você se destaca Aqui você é a verdadeira anomalia Devolva Rosnou Ledrus com a espada em punho Ou vou retalhar você Pode tentar Disse Trash Ele falava com frieza Mas seus olhos ardiam, sedentos por violência Então suspirou Mas isso não nos levará a nada Aqui, tome Isso não significa nada para mim Ele descartou o objeto com um gesto de desprezo Ledrus o apanhou com sua manopla preta Esticando o braço com uma velocidade que não condizia com seu tamanho Abrindo o punho gigantesco Ele inspecionou o pingente Estava intacto Ledrus guardou a espada E tirou o capacete espinhado Seu rosto era um mero espectro Um eco fantasmagórico do que tinha sido em vida Um vento frio varreu a paisagem desoladora Mas ele não sentiu Depois colocou seu precioso pingente no pescoço E o capacete de volta na cabeça Você às vezes não sente vontade de dar um fim a essa existência miserável Guardião das correntes Disse Ledrus Para finalmente ficar em paz Trash balançou a cabeça rindo Nós temos o que os mortais têm nos dado desde o início dos tempos A eternidade Ela nos torna prisioneiros Trash sorriu e se virou Balançando os ganchos e correntes presas a seu cinto Seu lampião flutuava ao seu lado Sem que ele precisasse tocá-lo Você se agarra tão desesperadamente ao passado Mesmo com eles correndo pelos seus dedos Com areia e uma ampulheta Disse Trash Mas é incapaz de enxergar a dádiva que recebemos Ela nos tornou deuses É uma maldição Disse Ledrus com raiva Pode ir então, campeão espadachim Disse Trash, fazendo um gesto desdenhoso com a mão Vá encontrar sua amante Talvez dessa vez ela se lembre de você Ledrus ficou imóvel e cerrou os olhos Me diga uma coisa Disse Trash Sei que você quer salvá-la, mas de quê? Ela não parece atormentada Já você... Você está pisando em território perigoso, guardião Rosnou Ledrus Isso é realmente tudo por ela ou seria por você mesmo? Trash já tinha insinuado isso antes Ele parecia determinado a zombar das intenções de Ledrus Eu não sou um dos seus brinquedinhos, guardião Disse Ledrus Não pense que pode brincar comigo Trash sorriu, mostrando os dentes afiados de Predador Longe de mim pensar isso Disse ele E com um gesto, chamou sua lanterna Veloz, a lanterna veio até ele E ficou pairando logo abaixo de sua garra Que estava estendida para a frente Na luz fraca da lanterna Ledrus viu vários rostos martirizados e esmagados em seu confinamento Lentamente, os rostos sumiam e davam lugar a outros Em uma terrível procissão de almas atormentadas Trash sorriu, deleitando-se com a dor daquelas almas Eu não preciso torturar você Disse ele Você faz isso sozinho O guardião das correntes sumiu na escuridão Deixando Ledrus completamente só O vento vazio atravessou a cidade devastada Mas ele não sentiu Ele não sentia nada Só ela Ela estava caçando Ledrus entrou na névoa e deixou-se envolver Então começou a atravessá-la A névoa negra se contorcia em volta dele Cheia de ódio, raiva e medo Mas ele permanecia indiferente Tentando manter a sanidade Ele ia em direção a ela como uma mariposa vai em direção à luz Ignorando qualquer risco Atravessou o que um dia for as Ilhas das Bençãos Passando por territórios devastados e pelas águas agitadas dos estreitos que os separavam Onde quer que a névoa negra fosse Cegamente e sempre buscando por algo, ele podia percorrer Esta era a sua prisão sem sol A presença dela, ardendo na escuridão, o guiava Ela estava por perto Sentindo a proximidade dela, ele saiu da névoa mais uma vez Ele estava em uma floresta queimada, cheia de árvores ressecadas e mortas Com galhos quebrados e murchos Os ecos das folhas caídas ressoavam na memória De uma brisa bem mais suave do que as rajadas frias Que agora varriam a floresta morta Ele percebeu um movimento entre as árvores Suas botas pesadas afundavam no solo escurecido Com um escudo de ferro preso ao braço esquerdo Embora ele não lembrasse de tê-lo colocado ali Ele empunhou a espada, o couro em volta do cabo Tinha apodrecido há muito tempo E embora a lâmina estivesse quebrada poucos centímetros acima do cabo O contorno fantasmagórico de toda a sua extensão Ainda podia ser visto brilhando suavemente Despedaçada e corroída pelo tempo Ela era apenas uma sombra de seu antigo esplendor O rei em pessoa o havia presenteado Na época em que o monarca era um homem amado e admirado Havia um enorme declive Mas ele manteve-se em terreno elevado Movendo-se ao longo de uma cordilheira Marcada por pedras salientes e raízes retorcidas Agora ele conseguia ver Espíritos sombrios montados em cavalos espectrais Galopavam pelo vale Eles eram rápidos e corriam por entre as árvores Em direção a um sol que nunca mais nasceria por essas bandas Eles se moviam em bloco como um grupo de caçadores No entanto, eram eles que estavam sendo caçados Ledros começou a correr Acompanhando o ritmo deles Vozes ecoaram entre as árvores Viremos atrás de vocês, traidores! É isso mesmo! Viremos atrás de vocês! As vozes eram várias, fora de sincronia Falando umas por cima das outras Uma legião de almas falando ao mesmo tempo A voz mais forte era bem familiar Ledros apressou o passo Lá embaixo os cavaleiros tiveram que desviar De grandes formações rochosas E troncos de árvores velhas e ressecadas Isso diminuiu o ritmo deles Enquanto Ledros seguia reto pela cordilheira Em pouco tempo ele conseguiu ultrapassar os espíritos Ledros virou-se abruptamente E saltou da borda de um penhasco Ele caiu agachado, cerca de 10 metros abaixo Com a terra desmoronando debaixo dele Ele estava dentro de um estreito desfiladeiro Onde os contornos naturais da terra Haviam criado um funil Com a espada em punho, ele aguardou O primeiro cavaleiro Uma mistura de espírito e metal retorcido Em cruel referência aos antes orgulhosos Cavaleiros da Ordem de Ferro Apareceu a galope Para ele, eles não passavam de retalhos abomináveis Dos homens que foram um dia O cavaleiro segurava uma lança escura Com a ponta entalhada em forma de gancho E usava um capacete com chifres curvados enormes Ao ver Ledros Ele puxou violentamente a montaria para o lado Fazendo o animal rosnar e cuspir Seus cascos estavam envoltos em sombras E pareciam não tocar o chão Será que Ledros já tinha matado esse antes? Ou foi ele quem matou Ledros Após sobreviver à sua fúria? Os outros cavaleiros apareceram E frearam suas montarias Sai do caminho espadachim Ordenou um deles Nossa questão não é com você Disse o outro A questão será comigo Até o fim dos tempos Rosnou Ledros Pois então que seja Perrou outro cavaleiro Atropelem ele Vocês não deviam ter parado Disse Ledros Com um leve sorriso nos lábios Um grande erro Um dos cavaleiros desabou da cela Atingido por uma lança brilhante Ao cair no chão A montaria virou fumaça O cavaleiro gritou E seguiu em direção ao vazio Condenado a voltar mais uma vez Para a névoa negra Nenhum espírito ia para a escuridão Por vontade própria Ele está aqui! Bradou o líder dos cavaleiros Virando sua montaria Para encarar a nova ameaça Os outros ficaram confusos Sem saber se ficavam para lutar Ou fugiam em desespero Teria sido mais fácil Tentar atropelá-lo Pelo menos alguns teriam escapado Contra ela Todos voltariam para a névoa Outro cavaleiro desabou da cela Atingido no peito por uma lança Então ela apareceu Surgindo das sombras Como uma leoa em plena caçada Com os olhos irradiando Uma luz predadora Calista O olhar de Ledros Voltou-se instantaneamente Para as antigas pontas de lança Ainda fincadas nas costas dela E sentiu uma pontada No fundo da alma Tão pungente Quanto a que havia tirado Sua própria vida Com uma lança espectral Em uma das mãos Calista avançou Um cavaleiro avançou contra ela Com a lança de gancho Voltada para baixo Mas ela se esquivou Com um movimento curto Apoiada em um joelho Ela arremessou sua lança Atingindo-o Antes de terminar o movimento Ela já se dirigia Para o próximo inimigo Uma nova arma Se materializou em sua mão Quando uma espada Veio em sua direção Calista se esquivou Bloqueando-a com sua lança E desviando dos cascos agitados Da montaria do cavaleiro Saltando de uma pedra escura Ela deu um giro no ar E enfiou sua lança Bem no meio do cavaleiro Despachando-o para a escuridão Ela então caiu Perfeitamente equilibrada Com os olhos fixos Na próxima vítima Na próxima vítima O cavaleiro O cavaleiro voou da cela Um espírito sofrido O cavaleiro desabou no chão Ao levantar-se Ledrus empurrou o guerreiro Fantasmagórico com um forte golpe de seu escudo Lançando-o sobre a ponta da lança de Calista Ela caça Ela mata Ledrus embainhou a lâmina E ficou assistindo Enquanto ela destruía O último dos espíritos Alta e magra Calista não parava só um instante Seus inimigos eram templários Guerreiros extremamente habilidosos Com as armas Mas ela se movia sem esforço Esquivando-se das lanças e das espadas E abatendo um a um Quando tudo terminou Restaram apenas Calista e Ledrus Calista Disse ele Ela olhou para ele Mas não havia nenhum sinal de reconhecimento em seu olhar Sua expressão era severa Exatamente como sempre fora em vida Ela o olhava friamente Sem piscar Somos a lança da vivança Respondeu ela com aquela voz Que não era só dela Você é Calista A lança do trono prateado Disse Ledrus Eles já sabiam que ela ia dizer Antes mesmo que ela abrisse a boca Era sempre a mesma coisa Nós somos a vingança Disse Calista Diga o que quer Ou suma Você era sobrinha do rei A quem eu servia em vida Disse Ledrus Nós Nos conhecemos Calista O encarou rapidamente Depois virou-se E saiu andando Nossa missão ainda não terminou Disse ela Sem olhar para trás Os traidores Sentirão Nossa fúria Sua missão Nunca terminará Disse Ledrus Tentando alcançá-la Você está presa Em um ciclo sem fim Estou aqui para ajudar você Os culpados Devem ser punidos Disse Calista Caminhando em direção Às árvores Você se lembra disso Não lembra? Disse Ledrus Tirando o pingente Do pescoço Isso sempre a fazia parar Ledrus descobriu Que aquela Era a única coisa Capaz de fazê-la parar Mesmo que só por um momento Agora Ele só precisava descobrir Como entender esse momento Calista parou E inclinou a cabeça Para o lado Observando o delicado pingente Ela esticou o braço Mas desistiu Antes de tocá-lo Uma vez Eu tentei dar isso a você Disse Ledrus Você não aceitou Seu olhar ganhou Um toque de incerteza Nossa Eu me lembro Disse ela Então ela olhou para ele E dessa vez Realmente o viu Ledrus Disse ela Agora era realmente A voz dela E por um instante Ela era a mulher De quem ele se lembrava A mulher que ele amara Por alguns instantes Suas feições Ficaram um pouco Mais suaves Eu nunca poderia Ter dado a você O que você queria Eu entendo Disse Ledrus Apesar de na época Eu não ter entendido Calista olhou em volta Como se só agora Se desse conta De seu entorno Ela olhou para as próprias mãos Que irradiavam Um brilho tão vazio Quanto fumaça Ledrus notou a confusão E depois a angústia Estampadas no rosto dela Suas feições Voltaram a endurecer Eu nunca devia Ter trazido ele aqui Disse Calista Tudo isso Podia ter sido evitado Não foi culpa sua Disse Ledrus Eu sabia Que ele tinha enlouquecido Eu podia ter acabado Com tudo Antes de chegar A este ponto Ninguém Teria questionado A morte dele Ninguém Teria sofrido Por ele Ele não foi Sempre daquele jeito Disse Calista Não Mas o homem Que conhecemos Morreu muito Antes de tudo isso Disse Ledrus Com um gesto Para mostrar O que havia em volta Temos uma missão A cumprir Uma ponta De esperança Nasceu dentro dele Era uma sensação Estranha Seja ela qual for Nós vamos cumpri-la juntos Assim como Disse ele Mas as palavras sumiram Quando ele percebeu Seu erro Uma máscara fria Cobriu as feições dela Que se virou E foi embora O desespero Tomou conta de Ledrus Ele tinha fracassado De novo Como já tinha feito Tantas vezes Ele se viu Nos primeiros anos Depois da ruína Perseguindo aqueles Que a tinham matado Convencido de que Se os destruísse Ela se libertaria Mas de nada adiantou Ele tinha passado Inúmeros anos Perseguindo esse objetivo Mas tudo tinha sido Em vão Ele se viu Derrubando o arrogante Capitão da cavalaria Ecarim Arrancando-lhe a cabeça E mandando-o de volta Para a névoa Fora Ecarim Quem havia dado O golpe final E fatal em Calista E desde então Ele tentava se vingar Ao longo dos anos Décadas e séculos Eles lutaram Inúmeras vezes Mas Ecarim Era determinado E sempre retornava Da névoa negra Cada vez mais Monstruoso Isso não mudava nada A medida que absorvia Os espíritos Vingativos Dos mortais Que a procuravam Para pedir ajuda Calista ficava Cada vez mais Perdida Uma vez Ele conseguiu Deixar Calista Cara a cara Com Ecarim Para realizar Essa façanha Ele precisou Morrer cerca De uma dúzia De vezes Ele acreditava Que essa Era a chave Para finalmente Libertá-la E nada Lhe deu mais Prazer Do que ver A criatura Monstruosa Em que Ecarim Havia se transformado Com uma dúzia De lanças Enfiadas Em seu corpo Imponente Mas enviá-lo Para a escuridão Não tinha Adiantado de nada Efêmeros Momentos De satisfação Que logo Virava um passado Nada tinha mudado Era só mais Um fracasso Na conta A certa altura O desespero Levou a autodestruição A pureza Do único Nascer do sol Que ele tinha visto Desde que o sangue Parou de correr Em suas veias O queimou E seu corpo Intangível Virou fumaça A culpa Por ter deixado Calista Para trás O corroía Mas aquele sofrimento O alegrava Pois ele acreditava Que assim Encontraria a redenção Mas sua busca Pelo total esquecimento Também falhou E mais uma vez Ele se viu Condenado A loucura Da névoa negra Todos os momentos Que precederam Seu banimento Se confundiam Em uma interminável Procissão De horrores E derrotas Ele rugiu Quando um feiticeiro De pele roxa O lançou De volta A escuridão Destroçando-o Com magias Rúnicas A alegria Que ele sentiu Ao participar De um massacre Nas ruas De uma decadente Cidade portuária Tomada pela Névoa negra Virou uma dor aguda Quando ele foi lançado No limbo Pela crença De bruxas indígenas Ele riu Quando uma espada Atravessou Seu tórax Mas seu contentamento Se transformou Em agonia Quando a lâmina Acendeu uma luz Escaldante Que queimava Com a mesma Intensidade do sol No fim Ele sempre Era mandado De volta Para a aterrorizante Névoa negra No entanto Ele sempre voltava E sua volta Era sempre Para uma terra Paralisada Acordando sempre No mesmo lugar Sempre Da mesma maneira Qualquer ser De índole Mais fraca Teria sucumbido A insanidade Há muito tempo Como aconteceu Com tantos espíritos Mas ele não Apesar dos fracassos Sua determinação Era ferrenha Movido pela vontade De libertá-la Ele seguia em frente Era por isso Que ele voltava Uma vez Após a outra De volta ao presente Ledros observava Calista se afastar dele Focada em sua Interminável missão Uma melancolia Inquietante Se instalou Dentro dele Foi tudo em vão? Será que Trash estava certo? A tentativa De libertá-la De um caminho De vingança Era realmente Um ato egoísta? Ela perambulava Em transe Por esse pesadelo Sem estar ciente De seus verdadeiros Horrores Será que ela Ficaria feliz Por tê-la acordado? Talvez ela preferisse As coisas como estavam Balançando a cabeça Ledros tentou Afastar o pensamento Mas uma visão De Trash Sorridente Predatória Surgiu em sua mente Saia da minha cabeça Rosnou ele Xingando o espectro Mas foi quando Uma nova ideia Lhe veio à mente Dissipando os medos E dúvidas Que ainda restavam Tinha sim Algo que ele Ainda não havia tentado Algo que nunca Tinha sequer Considerado Galista Chamou ele Sem responder Ela seguiu Caminhando Sem diminuir o passo Ele tirou o cinto Da espada E a jogou no chão Ele não precisaria Mais dela Fui eu Quem te traiu Gritou ele Ela parou Virou a cabeça E olhou fixamente Para ele Eu deveria ter interferido Assim que a ordem Foi dada Continuou Ledros Eu sabia Que Hekari Só precisava De uma desculpa Para se livrar De você Você sempre foi A favorita do rei Foi tudo tão rápido Mas eu devia ter sido Mais rápido ainda Poderíamos tê-los Enfrentado Todos eles Poderíamos ter dado Um jeito De sermos livres Juntos Traí você Com meu medo De agir Calista Eu falhei com você Calista estreitou os olhos Traitor Proclamou ela Uma lança etérea Surgiu em sua mão E ela começou A marchar Em direção a ele Quando ela começou A correr Ledros Soltou seu escudo E o jogou De lado Ele abriu os braços Pronto para o que Estava por vir Quando a primeira lança Entrou Ele deu um passo Para trás A verdadeira traição Foi a dele Ele a amava Mesmo que só dissesse Isso em voz alta Sozinho Na escuridão Da noite Quando a segunda lança O atingiu Ele foi lançado Violentamente Para trás Ele cambaleou Mas ainda conseguiu Se manter de pé Ele não tinha interferido Para evitar Que ela fosse morta Ele era o verdadeiro traidor A terceira lança O atravessou E agora Ele caiu de joelhos Mesmo sem forças Ele sorriu Sim Era isso Era isso Que finalmente A libertaria Desse ciclo horrível E interminável Ele tinha certeza Termine Disse olhando para ela Termine Seja livre Eles olharam Um para o outro Dois espíritos imortais Com suas formas Imateriais Tremulando Com uma energia Sem vida Naquele momento Ledros Só sentia amor Aos seus olhos Ela tinha a mesma aparência De quando estava viva Majestosa Bonita Forte Morte a todos Os traidores Disse ela Avançando contra ele A visão de Ledros Falhou Quando sua forma Começou a se dissipar Mesmo assim Ele viu a mudança Na expressão de Calista A queda da sua máscara Impassível Substituída Pela expressão de horror Ledros Disse ela Agora com sua própria voz Seus olhos estavam arregalados E cheios de lágrimas Ela correu para o lado dele O que foi que eu fiz? Sussurrou ela Ele queria tranquilizá-la Mas as palavras não saíram Eu fiz isso Por você A escuridão então tomou conta E os tentáculos da névoa Vieram envolvê-lo Calista tentou abraçá-lo Mas seus braços atravessaram A forma de seu corpo Que se dissipava Os lábios dela Estavam se mexendo Mas ele não conseguia Ouvi-la Ensurdecido pela loucura Delirante da névoa negra A armadura dele Então caiu no chão E virou pó Assim como sua espada O terror sufocante Tomou conta Mas ele estava satisfeito Ao longe Ele identificou O pálido espectro De Trash Que observava das sombras Com seu sorriso fixo E faminto Nem mesmo a presença Indesejada do guardião Das correntes Estragaria o momento De glória de Ledros Ele tinha conseguido Ele a tinha libertado Finalmente Acabou Um terror sombrio E avassalador Uma fúria Incandescente E incontrolável Um horror Caustrofóbico Repulsivo E sufocante E por trás de tudo Uma vontade Insaciável A fome de calor E vida Em trazer mais almas Para a escuridão A cacofonia Era ensurdecedora Milhões de almas Atormentadas Gritando Contorcendo-se E revirando-se No mesmo suplício Assim era A névoa negra E só as almas Mais fortes Conseguiam escapar dela Só as almas Com assuntos inacabados Uma poça de sangue Se formara Embaixo dele O vermelho vivo Manchava o branco Imaculado Sua espada Estava jogada Ali perto Com a lâmina quebrada Ele estava cercado Pelos assassinos Que formavam sombras Em sua visão periférica Mas ele só tinha Olhos para ela Ela o encarava Mas não o via Seu próprio rosto Ensanguentado Estava refletido No olhar dela Ele estava deitado De lado Sua respiração Estava fraca E irregular A mão dela Estava gelada Mas ele não Conseguia sentir Uma sensação De calma O encobriu Como um manto Não havia dor Nem medo Nem dúvida Não mais Com os dedos Protegidos pela armadura Ele apertou A mão dela Não podia estar Com ela em vida Mas estaria Com ela na morte Pela primeira vez Após o que parecia Uma eternidade Ele se sentiu Em paz Não Tinha alguma coisa errada Ele caiu em si Nada disso Era real Era apenas um eco Deixado para trás A dor residual De sua morte Centenas de vidas Atrás Pelo menos O guardião Das correntes Não estava aqui Para zombar dele Demorou quanto tempo Desta vez Não tinha como saber Décadas Ou quem sabe Alguns minutos Talvez os dois Mas na verdade Pouco importava Nada mudava Neste limbo cruel Depois ele lembrou E se inundou De esperança Não era uma sensação Muito familiar Mas floresceu Como o primeiro broto Depois da chuva De uma árvore Aparentemente morta Ele se virou E ela estava lá E por um momento Ele se sentiu feliz Feliz de verdade Ela tinha voltado A ser ela mesma E tinha vindo Até ele Mas ele não viu A expressão No rosto dela A máscara fria E severa A falta de reconhecimento No olhar A esperança Dentro dele Logo definhou E morreu Calista ficou Olhando para ele Com a cabeça inclinada Como se estivesse Ouvindo algo Que só ela podia ouvir Acertamos seu pedido Disse ela Antes de se virar E entrar na névoa Para então sumir Ledros estendeu o braço Mas ela já estava longe Alguém a tinha chamado Em um continente distante A noroeste Alguém que também Tinha trocado a alma Por uma promessa De vingança Contra quem lhe fizera mal Sem saber o horror Que o esperava Amargura e cólera Tomaram conta de Ledros Ele se xingou Internalizando Todo o seu ódio Não havia esperança Agora ele sabia Ele tinha sido um tolo Em pensar o contrário Ela estava presa Por toda a eternidade Assim como todos eles O orgulho E a teimosia O fizeram pensar Que poderia resolver tudo Como se tudo fosse Só um enigma Por todos esses anos Orgulho E teimosia Características Que aparentemente Foram sua perdição Tanto na morte Como na vida O maldito guardião Das correntes Estava certo Agora ele enxergava Que querer libertá-la Era mesmo Um desejo egoísta Calista podia Não ser ela mesma Mas pelo menos Não estava atormentada Como ele Pelo menos Ela tinha um propósito Ledros arrancou O pingente do pescoço Quebrando a fina corrente Que o segurava Depois O jogou na névoa Qualquer tipo de esperança Era uma grande bobagem A menos que a maldição Que mantém essas ilhas Em seu domínio fétido Fosse quebrada Nunca haveria paz Portanto Eu desisto Disse Ledros Rumo ao esquecimento Trash saiu da escuridão Olhou em volta Para ver se estava sozinho Depois Ajoelhou-se E pegou o pingente de prata O idiota Tinha chegado tão perto Estava prestes A trazê-la de volta E agora Depois de incontáveis Séculos de tentativas Ele desistiu No exato momento Em que conseguiria Trash deu um sorriso cruel Ele gostava de ver A esperança murchar E morrer Como uma fruta apodrecida No pé Como algo doce Transformado em veneno Era tão bom Ele abriu a lanterna E jogou o pingente Lá dentro Depois voltou Para a escuridão Desaparecendo Aos poucos de vista O barulho De suas correntes Podia ser ouvido Cada vez mais distante Até que ele mesmo Sumiu Música 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 Amém.